Fala seus compradores de reviação entre amigos, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? O Sabex aqui pra mais um vídeo. Bem rapidinho, deixa um likezinho, não custa nada, é de graça, me motiva a trazer vídeo pra vocês aí todo santo dia. E esse vídeo é uma parceria com o Johnny Adesivo do Rio Grande do Sul, cara que vai fazer a marca aí pra tua transportadora. E também o meu brother, o André do Motoboy Relâmpago, disparado, melhor empresa de motoflete da Grande Floripa. Precisou de um corre, chama o André que ele desenrola pra tia, céu, é, que negócio aqui, eia. Então chegamos já aqui na 116, região de Divisa Lenda e a Tesba, a Tesba de Tubarão, essa empresa aí. Cara, a rodovia tá longe de ser boa, mas tá bem melhor de quando eu vim da última vez, aí há bastante remendo. Mas melhor do que a capa nevada que tava da outra vez aqui, tinha até mato dentro, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos ver qual é que tá. Estamos seguindo aqui na operação agora, pegamos a Rio Bahia. Que Deus os abençoe nessa viajadinha aí, bora que bora, vem comigo e vamos pra cima. Caçar um postinho pra abastecer. Cara, eu abasteci em Tubarão, né, saí com o tanque cheio. Primeira abastecida foi lá no... Quase em Belo Horizonte já, fiquei de cara. Segunda abastecida vai ser agora, vai ser próximo posto aí bom que eu passar, com autonomia ainda de 180 km. Então de Belo Horizonte vai ser aqui no Divisa Alegre, enfim, é bem provável, né. Então, essa vista aqui eu acho que é boas, ó. Olha que tudo mais aqui do chão. Sabem, tá, né. Eu acho muito legal. Ai, bora que bora aí, continuar viajadinha aí que tem chão ainda. Cara, chegamos aqui no Faizão. Já vou aproveitar que eu tô no Faizão, já vou abastecer ali. Fago o tanque cheio e já vou... Ficar mais resolvida essa viagem aí. Queria ver se eu ia até GQE hoje, cara. Porque tem a pousadinha bem boa ali na... Bem na entrada ali no trevo da GQE, a pousadinha bem bacana. Tem um restaurantezinho também que serve só até as 9 horas da noite. Vamos ver se eu chego até... Vamos ver se não der, deu ou não der, não deu também. Bora. Ô, mais é calor. Meu Deus do céu. O cara tava aí 4, 5, 6 horas direto aqui na hora de condicionado. A hora que eu botei ali o pé pra fora pra apagar, quase a boca foi parar do lado da orelha. Ah, perdi uns 20 minutos ali. Fui inventar de pedir pra eles imprimir a minha nota fiscal ali do cliente ali, que eu recebi por Watts. E manda por e-mail, aí não tem internet, aí ele não recebe, aí pega um Watts, aí não dá, aí pega outro daqui de lá. Puta merda, demorei uns 20 minutos. Esses 20 minutos aí é que vai fazer eu jantar ou não lá na pousada, porque a pousada lá, a janta, é até as 9 horas só, entendeu? Tava dando aqui no GPS, eu fui baixando. Quando eu saí lá de... 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 Montes Claros, tá? Vai chegar 15 pras 9, então não dá. Já me conformei. Aí eu fui acelerando, as retinhas boas, tal. Previsão de chegada lá. Oito e dez tava. Pô, oito e dez tá ótimo, eu cheguei aqui. Mas agora eu fiquei uns 20 minutos lá, já foi pra nove horas de novo esse caralho. Mas vamos que vamos aí. Vamos acelerar na medida do possível e da segurança também. Senão a gente come em algum restaurantezinho, aí que tem aí por perto também. Essas feirinhas aqui é massa, hein? Acho legal quando o cara passa nessas cidadesinhas, nessas coisinhas, né? Se o cara tivesse com menos preço, o cara parava, vinha com calma, né? Pegava uma tapioca. A tapioca foi lá, pra fazer lá, depois lá no Tubarão. Eu comi aquele dia nas minhas férias lá e curti demais lá no restaurante, lá no Porto Seguro, cara. Um doce de leite, leite condensado, um pouquinho picado. Nossa, bom demais. Levar uma tapioca da Bahia mesmo. Na volta eu compro. Bora sim, oficialmente na Bahia. Oficialmente no estado da Bahia, né? No Nordeste. Nordeste brasileiro, meu amigo. Bora sim, bora. Salvador 630, feira 512, vitória da conquista 113. Vamos tentar e até GQE. E bora que bora. Bora que agora vai ficar, vai ficar bom aqui. Sai de conquista, tô saindo de conquista na verdade, né? Ah, tava gravando um vídeo aí pro pessoal. Não, caí dentro de conquista mesmo, me jogou lá pro centro lá. Aqui em conquista ele é duplicado, né? Aqui acabou já, só o centro de conquista que é duplicado. Aí eu me perdi ali, errei uma mão ali. As casas ficam bem agrabeirinho. Engraçado. É, e aí... Ah, passei, ó. Tá bom, pelo menos já conheci o centro de conquista. Ó, vai abrir uma Fiat nova, pessoal de conquista, hein? Ah, e vamos continuar a viagem aí, com até GQE. Foda que eu perdi mais uns minutinhos, cara. Agora é acelerar e tentar recuperar o prejuízo. Tá bom, bem na hora do rancho, eu fui cair em conquista ainda. Bem na hora do rancho. Ah, da outra vez eu comprei uns brinquedinhos pros meus filhos. Aí vem aquela lojinha ali, ó. Nessa lojinha aí, eu comprei uns brinquedinhos pra eles. Na última vez que eu vim. Então, cidadezinha simpática, cidadezinha bacana. Cidade grande, na verdade, cidadezinha minha, né? Conquista IECA, cidade grande, né? Bacana, comércio bem bom. Aí, ó. Aqui é o Vitória da Conquista. Passando por cá. Ó, quem quiser comprar uns bonecos, tem aí, ó. Falar em bonecos, ó. Tem os Halloween ali, tem... Falar em os bonecos, cara. Aí, ó. Tem até o palhaço aí, ó. Pra passar uma ruazinha agora, ali, que tem mais cinco funerárias. Uma do lado da outra. Bem no dia de Halloween, hein. Eita, pô. Mas lá é de ser nada, lá é de ser nada. Tem uma... Quem tá com a gente não dorme. Então, vamos que vamos seguir viagem aqui agora, então. Essa vista é massa, né, cara? Essa vista aqui de conquista, né? Que é um barranco, ó. Cidade alto. Vai, que top, né? Deixa eu ver se tá pegando. É, não pega muito bem, mas... A vista é top. Saudade que eu tava do Nordeste, cara. Que saudade que eu tava do Nordeste, olha. Só eu sei o quanto eu tava... Eu e Deus, né? Sabemos o quanto eu tava com saudade do Nordeste. Fechou, então, pessoal. Chegamos aqui na pousadinha aqui em Jequié. A vanzinha já tá guardadinha aqui dentro. A pousada aqui, ó, fica fechada. Ali é o restaurante. Aqui são os quartos. Sempre fico aqui, quando venho pra cá. Oito horas da noite. Mas eu tô virado mesmo na capa da gás. Agora vamos aí fazer o check-in, né? Botar a mochila lá. Vamos de andar, tomar um banho e desmaiar. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui, então. O videozinho encerra hoje. Vamos continuar na saga aí. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E tudo de banho? Tá gravando banho? Tchau, tchau.